O que é o Paulo Tavares? Aqui do curso SejaVioleiro.com E quero te falar de um assunto muito bacana Veja bem, uma grande preocupação Aliás, a grande preocupação Da maioria das pessoas que vão aprender A tocar viola, é essa distância Que existe entre o professor e o aluno Quando ele vai estudar pela web Quando ele vai fazer um curso online Essa distância não existe no curso SejaVioleiro.com E sabe por quê? Esse curso tem um diferencial Que outro curso nenhum no mercado tem Que é um suporte via WhatsApp Onde você conclui a sua lição Conclui a sua música Grava você tocando, manda pra gente A gente avalia você E fala se está tudo certo Ou se você tem que melhorar alguma coisa Observando a sua afinação em relação a música A sua voz E observando os ritmos que você toca E sempre pontuando o que você precisa melhorar Pra aprender Isso pode até não chamar muito a sua atenção Mas tenha certeza É a grande diferença que um curso online pode ter E que aproxima ele Muito dos cursos presenciais Muito mesmo Porque você quando faz a aula presencial O professor está do seu lado Está te observando, está te olhando E na aula online não tem isso Você faz, se você aprender errado Você fica aprendendo errado e por aí vai Com o nosso curso Com o suporte via WhatsApp A gente consegue corrigir todos os defeitos Todas as deficiências no seu aprendizado E colocar você no caminho certo No seu aprendizado Eu quero estar perto de você Quer fazer um teste? Manda uma mensagem pra mim agora Está aí o número na tela Pode mandar pra você ver Se a gente não responde E já não tira as suas dúvidas Beleza? E já não tira as suas dúvidas E já não tira as suas dúvidas